acho que eu vou tirar a roupa vou dar o roupão não vai não vou dar o roupão mas eu não fiz nada é só o salto o salto fininho será que foi salto grosso não, não, é a meia pata vou ser fino, mas tem que ter meia pata mas tava bom, tava bom você tem que ter roubado um selinho você tem que ter roubado um selinho vocês acham que a Fê tá brava comigo? jeito nenhum eu não tô brava com ninguém relaxa tu viu meu saco? tu viu meu saco dele? ué, você que falou, Fernando eu tô perguntando é normal, é dia a dia é família aqui a gente tá entre família vamos esquecer desse parque Fernanda, não viu, né? Fernanda! não viu, né? eu tenho, eu tenho a cara por pescoço Fernanda, me fala só me responde para, Cadu sim ou não? não, Cadu você viu o saco dele ou não viu? não Serginho levanta, Cadu Serginho levanta eu não vou abusar, tá? prometa levanta você tá sem cueca eu vi você levantando a perna para colocar a cueca ela viu o saco ela viu o saco ela viu o saco vai a viu ó, levanta a perna como você levantou assim, eu fiz assim então, se ela tá aqui, ó ela viu o saco o saco é tão feio, né? ela viu o saco não, a mulher gosta de saco a mulher gosta de saco a gente gosta do pacote completo eu não gosto eu não gosto de saco ai Bi, desculpa mas em um um bigolinho sem saco não, o saco não, é o conjunto da obra é legal Fernanda, você gostou de ver o meu saco eu faço todo o esquema para soltar o banco Serginho Serginho, mas o saco não vem junto? vem, vem junto você vai jogar o saco fora? pô, mas na música mas só ver o saco é sem graça, né? é, aí eu concordo não é? só o saco o saco é muito doido oh, você está assistindo todo mundo em pânico que nem aquela professora que é homem que ela levanta e só sai e cai o saco assim não é horrível não beija não beija ela só eu faço que a professora ela levanta e só cai o saco meu, é humoroso, cara o saco é um clássico o saco eu não sei se é muito sexy, né? Fernanda é um saco, não é não é, não é não é uma ferramenta cara, eu acho que a gente conversa eu estou fazendo marca eu estou fazendo a verdade então vai lá, vai lá um pelo não uniforme parece que você é louco eu gosto de ver os eu sou gay não, só um saco é necessário não, só um saco é necessário não, só um saco é necessário não, mas eu não quis mostrar o saco não, mas eu não quis mostrar o saco eu queria deixar ela fazer sozinha eu queria deixar ela fazer sozinha a Fernanda me desafiando ela falou tá, mas olha só ali, não fui eu que quis mostrar o saco sou eu? ah, essas horas não é pra ter isso não fui eu que quis mostrar o saco Fernanda só pra ver se estavam querendo mostra a nuca então pra ela pra ela não ficar traumatizada para, para, meu Deus do céu foi a Fernanda que Fernanda foi a Fernanda que foi olha a cabeça aí, Fernanda mas que aneta dentro do cirfeiro meia sola meia sola que ela tá fazendo só as partes aqui é o banho checo banho checo cadu, a Fernanda quem eu? não, o pneu o trem quem tá lavando a roupa vai lá na água dali o Cadu tá com vergonha de mim eu com vergonha não só quero saber você viu meu saco? que? você que tá com vergonha tô perguntando ela tá com vergonha? um beijo você viu meu saco? ela não tá com vergonha de nada ela não tem vergonha você viu meu saco? banho que tá lavando meu rosto que isso tá louco que tá com vergonha fernanda olha só desculpa mas eu vou defender a fernanda agora é só o saco não mostra tudo então não desafio mostra tudo pra confirmar quando eu disse que o mais normal achava que eu quero batman mas olha só não fui eu quis mostrar o saco foi a que não foi tão assim não vai regular o pescoço pro o que eu tenho um chifre aqui é relaxa só uma linguagem de uma força em é a primeira vez ao pescoço não quer dizer o seu é uma recíproca aí você é mole se a gente é horrível ele foi arrepia ele faz aí a água bate no pescoço me arrepio não é bom não é bom tá triste pois eu já falei mas ela tá mais próximo que a gente chega de um homem da bunda pelo cadu faz tempo que eu não viu do saco do saco peludo do cadu olha já tem a bunda e o saco pelo menos né eu não vi o saco eu não vi o saco eu não vi eu sou sacudo em lê o saco do cadu é peludo pergunta pra fé é peludo o saco do cadu é peludo olha é fácil fernanda responde uma coisa tava escuro ou tava claro tava escuro ou claro apaixonado pela fernanda eu acho tava escuro ou tava claro fé fala logo meu claro ah então tem só uma pelugem não é como uma pelugem né deslizos, sedosos, cheirosos eu acho que tu é capaz de transformar segura em um homem olha então isso é mais próximo quando eu chegar no homem é do meu amigo então puta meu eu preciso engordar olha a fernanda que eu não tô sua manheta eu tenho um medo ok não tem medo dobra aqui bi desculpa mas você é bissexual não sou dá uma linguada na orelha dela vai lá vai ficar aqui serginho dá uma linguada na orelha da fernanda e se você gostar você não vai gostar se você gostar faz três anos que eu não faço isso numa garota faz mas faz direito igual macho olha a fernanda é meu namorado já tinha 16 mas ainda dá tempo mas faz igual macho olha a fernanda é amor é que é como você tiver se feijado um homem ai mas que não é gengiu um o céu eu to mesmo no tronco amanhã cara tá tudo fora de cima fê posso dar um beijo no pescoço fê posso dar um beijo no pescoço fê posso dar um beijo no pescoço pode dar não não faz isso comigo não sei fazer isso olha pra cá fernanda olha pra cá fê olha pro michel olha pro cadu pessoal ele é tipo beijar um plástico ele só vai te ajudar, fernanda sério a gente tá quase pulada vai 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 como público não e você fica no cabelo não to frape qual que frape velho Vira pra lá, Fih. É pra deixar, não quero encostar a boca e ela sair de repente. Não, ela não vai sair. Eu acho melhor não. Por quê? Não, Fih, mas você volta. Oh, já começou bem. Aperta o caps lock. Caps lock! Caps lock! Caps lock! Caps lock! Caps lock lock! Eu sei, mas... Eu entendi, eu entendi. Você tá indo da cama, vem pra cama, mulher! Isso aí, Sérgio! Isso mesmo! Muito bem, Sérgio! Fernanda, olha aqui! Fernanda! Fernanda! Sai nada, vai logo! Vai, Fernanda! Vai, Fernanda! É preciso dar um beijo especial. Um beijo especial. O meu beijo no meu escuro tá muito bom. Eu tenho certeza que é. Não, não faz um beijo bom, por favor. Faz um beijo ruim, vai. Faz um beijo ruim. Faz um beijo ruim. Mas você não pode ficar assim, você tem que aguentar. Vai, vai, é um teste. Até de resistência. Não faz não. Eu faço! Até na Tessalha, fez até na Tessalha, né? É! Ele fez na Tessalha! Michel! Não fez na Tessalha! Não fez na Tessalha! Não fez na Tessalha! Fez! Fez! Ah, toma no cou, porra! Eu não fez na Tessalha! Fez! 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 Michel, fez! Não fez na Tessalha não! Michel! Não, na Tessalha não! Michel! Ele fez na Tessalha! Ele fez na Tessalha! Veja, moleque! Tessalha, moleque! Tessalha Péуска! Obrigado.